A sigla do momento no mundo corporativo é ESG, das palavras em inglês para as questões ambientais, sociais e de governança. O Pacto da Promoção da Equidade no Brasil, lançado agora, destaca a importância de incluir a questão racial nessa agenda. E você pode contribuir ao escolher empresas que assumam a responsabilidade de superar o racismo em todas as suas dimensões. Eu conversei com o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, uma das parceiras do Pacto. Esse Pacto é uma posição bem firme, principalmente da sociedade civil, junto com o ambiente empresarial, no sentido de que a agenda da responsabilidade social e empresarial contemple de uma forma muito clara e precisa a inclusão e também a valorização do negro dentro da estrutura empresarial. Nós já tivemos um conjunto de ações e de medidas nacionais e internacionais para fortalecimento da sustentabilidade, para fortalecimento da responsabilidade social e empresarial, mas o negro sempre ficou de fora. Então, agora, para essa discussão nova que está colocada no mercado internacional e nacional, que é o ISG, a responsabilidade social, que contemple também um recorte social muito intenso, a ação é no sentido de pôr o negro no topo da agenda. Qual é a importância de se colocar o negro, então, nesse ponto central, quando se fala nesse ESG? É fazer a responsabilidade social de verdade, porque até aqui, por todas as deficiências, nós fizemos um conjunto de ações de sustentabilidade, mas isso não significou nem a presença e nem o aumento da presença da mulher negra, sobretudo, e também do profissional negro nos quadros de gestão, de gerência, de direção e de comando nas empresas. Imagine você que hoje, sendo um negro em 56% da população, ele é apenas 4% nos cargos de gestão das empresas brasileiras. E nós aqui não conhecemos, nas 5 mil maiores empresas de um país miscigenado, um presidente ou uma presidenta negra. Então, isso dá a dimensão da dificuldade dessa agenda e dá grande oportunidade que essa perspectiva da promoção da equidade racial e empresarial pode intervir para mudar essa realidade. Quais são as ações afirmativas que podem levar a gente até essa equidade? A primeira delas é tirar essa parede, esse muro que se chama de diés inconsciente ou de racismo institucional, de racismo estrutural, que no final, por todas as suas nuances, ele acaba fazendo justamente isso, não permitir o acesso, a presença e a permanência do negro nas empresas. Então, nós precisamos tirar esse muro. De que maneira? Reconhecendo, temos um problema e para resolver esse problema, nós precisamos de medidas efetivas. Então, contratar recursos humanos significa prestigiar e garantir a presença do negro. Então, zelar pela economicidade da ação empresarial significa olhar em todo o seu ecossistema para ver se o negro está presente, se esse tema está sendo contemplado e se da mesma maneira os atores desse ecossistema, os fornecedores, os prestadores de serviços, da mesma maneira estão subordinados a esse valor e da mesma maneira estão colocando em prática esse princípio desse fundamento. Diferente de uma política pública como as cotas, por exemplo, esse tipo de ação no setor privado depende de uma conscientização dos gestores, das empresas. Como sensibilizá-las? Qual é a importância de elas reconhecerem a responsabilidade que elas têm diante da transformação da sociedade? Tem duas ferramentas importantíssimas para auxiliar nessa agenda. O primeiro são as compras governamentais. O governo é o maior comprador do mercado. Então, se ele pelo menos definir uma direção de que o valor da diversidade agora é importante para você fazer um negócio comigo, governo, então ele pode ajudar bastante. E segundo é o próprio consumidor, o usuário de produtos e serviços. A empresa que o consumo tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso e tem que ter uma ação objetiva no combate à discriminação racial e ao ambiente empresarial. Enfim, sem diversidade todos pedem, sem diversidade o negro não participa do processo de construção da vida social e sem isso a sociedade como toda fica no meio do caminho.